Eu tô te falando, eu tava na mesa do Trevor Black, o dono do cassino, o cara que nunca perde. É, e eu olhei no fundo dos olhos dele e sabia que estava dominando. Aí eu pisquei e caí no blefe dele. Tô fora. Trevor, é... Fui só uma curiosidade, tá? Claro. Por que não? Não tinha nada. A banca sempre ganha, Jonah. Jonah, isso nunca termina. Olha, champanhe numa semana e na outra nem sabemos se vamos pagar a conta de telefone. Já são 18 meses, Ness. Isso tem que acabar. Olha, tem que desistir. Não, 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 não posso desistir. Ainda não. Escuta aí. A banca sempre ganha. Eu só preciso ganhar da banca uma vez. Uma vez. Se eu ganhar, eu paro, tá? Aí a gente se manda pra Flórida, abre um restaurante. Eu aprendo a cozinhar no vapor, a fazer sotê. Eu te prometo. Eles não vão segurar aquela loja no shopping pra sempre. Oh, meu amor. Eu consigo ganhar. Eu só preciso de uma graninha do restaurante pra começar. Acontece que nós condenamos de não mexer naquele dinheiro, lembra? April, é um empréstimo. São 500 dólares que eu vou pagar com juros. Jona, meu amor, meu gatinho. Não. Jona Beach tem um problema. Desde que se conhece por gente, tenta bater a banca e sempre se dá mal. Mas pode ter encontrado o Coringa que precisava pra vencer. Graças a... além da imaginação. Senhor, será que dava pra arranjar umas 5 pratas pra eu comer alguma coisa? Eu ficaria muito grato. Desculpa, amigo. Me pegou na noite errada. Só tenho 3 pratas e um vale-transporte. Ah, 3 pratas já tá legal. Olha, amigo, se eu te der 3 dólares, amanhã vou estar pedindo 2. Vamos fazer um trato. Você tem jeito de quem gosta de fazer uma apostazinha de vez em quando? Aposta? Três pratas. Eu jogo pra você. Peraí, você acabou de me pedir 5. O que eu ganho se eu vencer? Alegria de ganhar. Então, cara. Vai lá. Escolhi. Cara. Oh, foi mal, amigo. Aí, sabe de uma coisa? Faz de conta que deu coroa. Toma. É um jogador. E um cara legal. Toma aqui. Ah, não, não. Não precisa. Não, senhor. É justo. Sorte minha. É, sorte mesmo. Ah, não, 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 não. Espera, espera, espera. Vem pra lá. Meu tio. Testando, um, dois, três. Testando, um, dois, três. É pra lá. Meu tio. A CIDADE NO BRASIL 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 Espera um pouquinho, vou provar para você Olha para o relógio Está marcando 2h31, né? Eu digo que ele está errado Eu digo que são 2h30 Jonah, onde você esteve? Pois é, são 2h30, eu sei, entendeu? Essa é a minha vantagem Eu posso voltar no tempo até 5 minutos Até 5 minutos, meu amor Eu já sei, está bêbado Como assim, você não viu o que eu fiz? Vi, eu vi você pulando na minha cama Feito um maluco, vi isso, eu vi sim Ou eu... Tá, me fala O que esse gravador tem? Isso é... É só para me motivar, sabe? É... Para gravar algumas frases e... Entrar no clima Entrar no clima? Para quê? Ah, não Jonah Não Não April, eu tenho que voltar para o jogo, tá? Eu tenho que voltar para o jogo Porque eu vou ganhar E para ganhar eu tenho que jogar Mas para jogar... Olha, vai, vai Eu vou do bem Eu podia ter dito de outro jeito Porque eu sou um vencedor, amor E a gente sempre tem que voltar vencedor Seus lábios dizem não, não, não Mas os seus olhos dizem sim, sim, sim É a... É a minha mãe, ela... Ela precisa de um transplante A questão é que eu tenho que voltar para o jogo E não é só por causa do dinheiro Jonah Um dia eu vou ter um filho, não é? E quero poder olhar no fundo dos olhos dele E dizer que eu tive coragem Dizer que eu continuei no jogo e ganhei da banca Olha, eu não vou te dar 500 dólares Mas depois chega, tá bom? O que está fazendo? Nada Só estou me concentrando O que está fazendo? É, eu não vou te dar 500 dólares Eu vou ter 300 dólares Não vou ter 500 dólares Enfim, eu vou ter 100 dólares E eu vou ter 500 dólares No meu total E eu vou ter 500 dólares Aproveita enquanto pode, porque isso vai acabar. Não entendi o comentário. Está vendo essas fichinhas aí na sua frente? Todas vão ser minhas. E o mesmo vale para você? E para você, minha amiga. Cala a boca e volta a jogar. Ué, não quer nem saber como eu vou fazer isso? Então tá, eu vou te contar. Toda vez que eu bato meu pé, uma coisa estranhíssima acontece. E eu volto no tempo. Ouviu esse cara? Aí, amigo, acho que o seu remédio está perdendo o efeito. Eu só estou contando a verdade. Eu passo. Quem não arrisca, não petisca. Ah, deixa pra lá. Eu acho que minha sorte vai melhorar. Ah, deixa pra lá. Ah, deixa pra lá. Ah, deixa pra lá. Aquele ali tem alguma armação. Traga ele aqui. Algum problema, senhor? O senhor Black, eu gostaria de ver. Agora. Olha, se foi alguma coisa, eu só quero dizer que... Não tem problema. Pra mim, tudo bem. Você deu sorte essa noite. Acho que tem algum truque. Parece que voltou com tudo. À noite, volte aqui. Duzentos dólares pra repor das economias pro restaurante e, aproveitando, estou pagando os juros. Ah, a propósito, tem mais de onde saiu esse? O quê? 50 mil dólares. O quê? Meu amor, eu tô com tudo hoje. O Trevor disse. E dessa vez eu vou ganhar. E é só o começo, amor. É impossível dizer quando isso vai acabar. Meu amor, eu sirvo comida nesses jogos. Eu sei o que acontece. O Trevor sempre vence. Não é a maioria das vezes. É sempre. Mas eu tenho um coringa. Não, Jonah. Você tem um problema. É um jogo tipo pôquer. Valetes ou carta mais alta. Aposta de mil dólares. Eu dou outro. Cubro e subo em dois. Eu cubro. E aumento três. Mais mil. Eu passo. Pago pra ver. Mostra. Aposto alto, Jonah. Não dá pra ver você sempre. Foi só pra sentir o clima. Abro com dois mil. Cubro e subo mais dois. Tudo bem. E aí O que é isso? 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 Que noite você está tendo? É, eu acho que é a minha vez de ter sorte Parece que você está ficando de caixa baixa, então... O que acha da gente modificar um pouco as regras? Aumentar a minha aposta é muita generosidade Agora eu posso Claro que pode Senhor Black, uma ligação para o senhor Vamos dar uma esticada nas pernas São muitas fichas Deve estar ganhando Pois é, e muito Eu só queria que meu pai me visse agora Sabe o que ele diria se estivesse aqui? Desconte E sai enquanto é vencedor Eu não posso desistir Ainda não Eu estou me preparando para a vitória Mas você conseguiu o que eu queria Ganhou da banca April, meu amor Se eu sair agora Ele vai achar que eu perdi a coragem Que eu dei sorte O que tem de errado na sorte? Não, não Você não entendeu Eu quero que ele olhe no fundo dos meus olhos E diga que eu ganhei Eu não vou fugir dessa vez E Nosso restaurante Como é que ele fica Nessa história? Passei a vida esperando isso Não vou perder essa oportunidade Olha só Tem razão É Sou eu quem tem que sair de cena Você pôde 25 Aumento para 40 São 40 mil para mim Precisamente É Por hoje Chega É mesmo? Desiste? Você me ganhou Qual é a graça? É que Eu ganhei 185 mil Com um par de três E eu com dois pares Você blefou Você pôs 25 Aumento para 40 São 40 mil para mim Precisamente Pago Um par Um par de valetes E um de sete Você ganhou alguns E perdeu outros O que foi? É só um gravador É igual a esse O que? Jonah A banca sempre ganha A banca Sempre ganha Jamais esqueça No ápice De sua ganância Jonah esqueceu A regra do jogo Que nunca muda A banca Sempre ganha Principalmente Em além Da imaginação Outro 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri